Música Eu sou o senhor, eu sou o senhor, eu sou o senhor, eu sou o senhor. Ó, uiêê Brasil! Fica no Brasil! Fica no Brasil! Kaibem! O bendito! . . . E não esquece que ela não é de novo, porque ela não é de novo, e muito boa é que ela nãoничava, que seja uma pessoa tãoatre sheir loura, que se torna um races não vê que é normal a... Agradec lifetime. que bairro um A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL